Você é que tem muitas dúvidas na hora de escolher uma lente de contato, ou se você imagina que talvez o seu caso não dê pra usar. Por exemplo, multifocal. Quem usa óculos multifocal sempre tem essa dúvida. E aí, posso ou não posso usar uma lente? Paula, conta pra gente. É verdade. É possível para usuários de multifocal usar lente de contato fazendo monovisão. E você quer saber mais? Já consulta o seu oftalmo, se você tem uma consulta agendada, já fala com ele sobre isso. Ou também pode vir até a ótica que nós podemos te ajudar. Então, é possível usar lente de contato e enxergar longe e perto. Gente, olha que bacana. Nós trabalhamos aqui com lentes, algumas opções. Olha, nós temos a Bausch Lombi, a Johnson, que é uma lente muito fina. Se você fica em ar-condicionado e acha que vai ter esse incômodo, o seu olho vai ressecar muito. Fica tranquilo. Nós temos essa opção, lentes que são bem confortáveis, fininhas e duráveis pra você usar. Isso tudo é possível com esse atendimento personalizado, é claro. Aqui na ótica americana você tem toda essa consultoria. E não só usuários de multifocal, não é mesmo? Pra quem quer usar óculos de sol, é possível também não usar o óculos. Não é bacana a gente fazer essa integração? E muito mais conforto pro seu dia a dia, praticidade, pra qualquer idade, né? Pra qualquer situação. Vindo até aqui, você vai ter essa consultoria e muito mais. Onde fica a ótica americana? Na Avenida Silos, 1827. Com estacionamento próprio e muita facilidade pra você. Aqui você tem a qualidade que você já conhece. Com um atendimento que você confia. Vem pra cá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.